Estamos aí, né? Estamos aí, 4K, né? 4K, Full HD, né? Vamos ver. O PC. Caralho, funcionário! Com direito a LED, os caralhos! Aqui na frente eu sou o cunho, né? Aqui, ó. É, com o celular que eles estão aí. Isso aí. Caralho, fala... Caralho, fala e parece não fazer ideia do que ele tá fazendo, né, velho? Olha. Cara, o maluco, ele tá com o PC ligado. Ele tá mexendo nos fios, em tudo, com o PC ligado, né, velho? Caralho, velho. Puta, bicho burro da porra, hein, Fallen? Ausente, hein, professor? Que loucura, hein, cara? Que loucura, cara? Por que que os homens vivem menos do que as mulheres, né, velho? Tá aí, porra, tá aí. E todo mundo olhando e filmando, né? Filmando, porra, ninguém pra dar ideia de, tipo, porra, liga isso aí, professor. Tira da tomada, nada. O pessoal liga, é tudo, né? Porra, vamos filmar, vai que dá merda aí, né? Você quer usar o controle remoto aqui, velho? Não. Essa hora até que ele emagre, essa hora. Ah, sim. Não é? E não é o cooler? Calma aí, voltão, que eu tô no resgate aqui do seu cooler, mano. Seu cooler vai ficar ligadinho, cara. O que é isso, cara? Já ligou no meio, faltou só o de cima. Aí, né? Morreu. No meio morreu? Morreu. Como é que vai saber se tá funcionando, né? Como é que vai saber se tá funcionando com o PC desligado também, né, velho? Agora precisa ligar o outro, quer achar o outro carro aqui. Alô, Alô, Alô. Ligou também? Aí, porra, vai caralho dele, cara. Filma aqui, câmera bem. Tá escuro? Tá escuro, porra. Vai sair voando, né, velho? Aí, cuidado com o dedo. Vai ficar um de vinho, ó. Totalmente refrigerado, hein, velho. Aqui foi, estou agando os meus cabos agora. Está ligado no domingo. Está ligado. Instalação do Henrique e do Caio, hein? Temos, temos. 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 Ainda, esse daí a gente não... É, só não contou a informação lá. Tá na técnica aí, ó. Esqueça tudo. Presente, né? Põe por ainda. Temos. Ó, botou uma picada ainda, ó. Pô, que cooler é esse que é no controlezinho, né? Esse, tipo, tem uns que já é na BIOS, né? Na BIOS ou no software. Esse aqui, se você aumentar e se diminuir, você tem que abrir o rolê. Abrir o rolê e... filtro de linha raiz. Aqui está tudo certo, né? Aqui está 100% certinho. Meu é controle remoto. Cara, o meu não é controle remoto, não, cara. Isso aí é coisa de grafim. Não tem nem controle de fio, nem controle remoto, velho. É pelo Windows, né? Pelo software dele, você ajeita. Barulhinho de leve, né? Tá gostoso. Se você quiser ouvir o palmitador na sua perna, cara. Vai palmitinho, né? Vai palmitinho, vai palmitinho. Tá aí. Tá aí. Porra, edições milionárias, né? Começa, tipo, um making-off pra depois começar o... Tá aí. Bom, não vai agora hoje de manhã. Não tem tempo pra entrar mal, dia 3. Só a cidade de 1, começo. Tem que entrar quente. Eu vou ficar pausando mesmo, cara. Aqui, porra, parabenizar e agradecer aí o editor, velho. Porque ele tá... Pô, a câmera parece boa. Tudo parece bom. Tudo muito bem editado. Tudo muito bem feito. Mas ele tá... Lembra que eu falei que ele tava botando umas cores, né? Um tratamento de cor que tava meio over, assim? Agora, ó. Agora tá beleza. Agora tá maravilha, ó. Tá todo mundo aí, ó. Tipo, agora dá uma qualidade bacana. Não é o fiscal, fiscal. Porra, não melhorou? Agora melhorou, tá ligado? Não melhorou? Foi mesmo, não foi? Eu falei isso, velho. Desse toque. Às vezes o cara tá acompanhando. Eu já tô, né? Ele ouviu. Fica bem melhor, velho. Assim fica muito mais agradável, velho. Olha lá. Tá, agora tá da hora, ó. O que é que a gente parou lá na... Agora tá da hora. O boot meio rápido não vai passar. Aí daqui a pouquinho passa um banquezinho no rato. Talvez mais cara... Não, é só um do cara que ela sabe que ele tá lá. É, é. Aí o acabamento de ser bom percorrendo. Ele ficou aberto nesse vídeo, né? Mas esse B aberto, ele é muito porque... Peraí, rapidinho. É o que a gente acha, por exemplo... É o que a gente acha, por exemplo... Não, eu peço até perdão. Que até amanhã. Porque... Pô, como tá rolando esse negócio do apartamento... E tinha uns negócios que eu tava vendo hoje, eu falei, porra, se bobear é um negócio importante aí. Aí, porra, liga escritório de arquitetura, porra, senhor Alexandre, ficamos sabendo que você comprou imóvel na região. Ficou sabendo como, porra, ficou sabendo como, cara, isso aí é crime, quem passou meu telefone, meus dados, eu não preciso de arquiteto não, né, porra, mano, negócio louco isso daí, né, pessoal, o cara te liga, cara, que invasivo, né, a lastra total, quem que foi que ligou? Porra, que absurdo, cara. É foda, né, velho, hoje em dia tá foda, velho. Banga dos caras, banga, 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 pum, já abriu uma tampa. Ó, só o Félix, só a cara, o cabanho, eu tenho isso na cabeça, não sabe o que é o foda só. O foda só quando os caras fazem smoke na cabecinha de ânimo, aí vocês não tem como me ajudar e o cara sai no tapete e me mata, entendeu? Aí. Então, mas isso tem que acontecer menos, a gente vai dar um, dois, dois. Aí é só se eu não morrer, né, aí, não é, nessa estratégia aqui, quando os caras moca, cabecinha e jungle, e sai o cara do tapete pra matar, o Félix é só ele matar o cara do tapete, porra, não é? Ele já sabe que vai, não é, é, ué. O Félix já tá, ó, o Félix já tá pá, o Félix já tá pá, tá perguntando que hora, que hora que vai ser o, que hora que vai ser o rachão. Que hora que vai ser o rachão? O filho treina de manguito, né, velho, cê vê? E acha a água, né, acha a água. O Félix já tá, ó, o Félix já tá lá, né, velho. O Félix já tá lá, né, velho. Porque, porra, o Félix gosta muito do Félix, o Félix gosta muito do Félix, mas o Félix não vai usar a porra do fone do Félix não, né, velho. O Félix, ele é lastra, né, velho. Porra, velho. Não faz a félix. Faz aí, faz aí, faz aí, mas não perto, não perto, não perto do nível. Só tem o nível aí dentro do fone. Olha lá, amigos, amigos, fone à parte. Mas esses dois, todos esses fones devem ser da hora, né, velho, porra. Tá feito, irmão. Esse aqui é o morcegão, né, morcego, ele tá diferente, velho. Nada, bitch. Ué, ué, ué. Um do outro fora. Ué, ele trocou de f... Um do outro fora. Ficou errado. Aliás, um do outro fora. Limbara pra você aí. Tira o outro fora. Tira o outro fora. Ficou errado. Ficou errado, ficou errado. Aliás, ficou errado. Era pro take só? Era pro take? Como assim era pro take? Porra, como assim era pro take? Olha que beleza. Que beleza. Olha. Mano, esse aqui é bala. Cadê? Vou dar uma dica pra vocês. Esse aqui é bala. Esse é bala também. Eu mandei chamar a vaga, esse é o Rebis aí, né? Caralho, velho. Olha. Nossa. Caramba, velho. 40 milhões, porra. Olha aí, ó. Porra. Chega de 30 reais, né? Como é que era o negócio do meme lá? 30 doll. Chega de 30 doll, porra. Agora é 40 milhões, cara. Porra. Valeu. Vai jogar umas depois? Com a bizona, velho. Vamos jogar uns três machinhas, né? Uma 11? É, mas nem treinou outro. Gabi Live? Eu vou ter que ir a precisa, né, pai? Também. Tem que trabalhar, né? Trabaiar, Marcelo. Não tô com a vida agora. Firo, você depois põe no YouTube. Minha jogando de volante. Você vai ver. Eu, eu. Tá, eu? J29. Põe no YouTube, você acha. Jogar minha jogando de volante. Mais isso, cara. Mais isso, cara. Olha esse cara, velho. Esse cara não dá não, velho. Olha o vídeo de volante do cliente. Mitty jogando de volante? É 29, velho. Olha o vídeo de volante. Olha, tem que comer só, Oscar. Tem que comer só. Ué, ele tá jogando de volante? Agora começa o volante. Vamos volante. Vamos volante. Vamos volante. Deixa eu só fazer um segredo. Nossa, que coisa horrível. Que isso, cara. Faltou ciência aí, cara. Tem que usar aceleração, ó. Olha aí. Que alastra, hein? Que alastra, hein? Que alastra. O que significa, tá? Responde ele. Fala que sou youtuber. Responde. É alastra. Não consegue investir a vida pra seguir o trabalho. Só vai pro celular e ele vai em bagagem. É o filme? Passou a live do a pouco, ó. Olha, olha aí. Já deitou três, né? Já passou. Já puxou a água e falou... Caralho. Jogador, cara. Aqui... Aqui é onde que eles estão? Aqui é Brasil? Aqui é Brasil? Aqui é Polônia? Aqui é onde? É Portugal? Brasil? São Paulo? Não comprei com esse jogo, não, cara. É um lugar legal, né? Você sabe o que você vai falar aí, cara? Tudo bem? Não, ó. Isso aqui é uma coisa que o Fênix tu fez. Saiu muito bem de pé, viu? Assim, mano. Depois, se quiser, dá uma olhada individualmente, né? Caralho, olha o Fênix, velho. Aí fez compagação. Olha o Fênix. E uma coisa que eu vi que eles estão fazendo com o cara da Liga, o cara já tá limpando aqui no... Sozinho. Mas nem a gente esqueça. Não viu o que tiver difícil por mim? Esse cara tá jogando viragem, tá escutando os caras inteiros sozinhos, vendo o pixel. O tempo inteiro. Mas esse cara tá no level... Pô, aqui podemos ir pro próximo nível da edição, hein, editor? Neste momento aqui, ó, ficamos sem saber, né? Podia ter entrado um quadrinho, um picture-in-picture com o que o Fênix falou, pra gente também saber, né? Alô, alô, né? Ali, não é? Tinha que ter entrado ali um fiscal de edição, mas era... A gente vai tentando, né? Porra. Não, tem o clipe. A gente pode ver o clipe. Mas é, a gente vai fazer o trampo do editor? Não temos, não podemos, né? Senão o cara perde o emprego, né? Já chega a xingar o curso dele. Olha lá. Tá tudo massa, né? Tá tudo, ó. Direita, direita, direita! Vai, vai. Paca o botão, corta. Corta. Ah, que sério, mano. Vale e touch, né? Boa. Vamos dropar duas, vamos comprar, eu acho. Ó, eu vou pagar a Zook Deep, Drunk uma K7. Vou começar o Lame, você passa a peru, tá? Tá certo, não. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Vai, hein. Vai, hein. Vai, hein. Vai, hein. E a nota, né, ó, e a nota. E o nosso tapete. Ah, o cara tá olhando pra dar tudo. Vou guardar. Tá bom, tá bom. Esse é o do momento, esse é o do momento. Esse é o do momento. Esse é o do momento, esse é o do momento. F barba, né, mas cresce rápido, velho, cresce rápido. Fica só no nosso momento aí, só esperando os outros. 3 balões, o que você tem no pé. Ficou a base de 1, assim de novo. Mas tá no Brasil, tem a base mesmo. Marta, pode cair R$10,00 na baleta. Pode cair R$10,00. Pode cair R$10,00. Pode cair R$10,00, pode cair R$10,00. Pode cair R$10,00, pode cair R$10,00. Já cheguei no kit. Você já tá pronto. Esse da porra. É o único que tá pronto. É? Fih, eu não mando sem, papai. Cupom FNX. Hã? Tutti Frutti. Abacaxi. Nossa, ele manda o suco. Vai? Será que eu boto R$10,00 agora? O que botou ele? Cara, isso aqui é tipo... É energético? Tipo, é um almoço? É um café da manhã? Tipo, ele tá com um cara que acabou... É drogas? Não é drogas. É tipo energético? É um negócio de concentração? É pó? É pré-treino? O que que é? Porque porra, velho... São várias ali de manhã, né? É pré-treino? Esqueça, papai. Mais uma, mais uma! Mais uma! Tá pronto? Mais um pezinho lá, não tá? Agora, né? Eu quero te oferecer um ganhão... A cabine de Céssio vai de cá. A cabine de Céssio vai de cá. A cabine de Céssio vai de cá, Céssio. A cabine de Céssio vai de cá, Céssio vai de cá. Você vai de cá, Céssio vai de cá, Céssio vai de cá. O que é a cabine de Céssio vai de cá? Olha, agora chegou o outro, olha lá! O limão vai tirar a gosto ou vai misturar a tédula de... Não, tomar o de abacaxi o doce e o limão pra tirar o... Entendeu? É tipo... Como é que fala aquele que os ricos fazem, mano? Esqueci o nome. Tomar café e depois tomar um copo de chocolate. Eu acho que eu já ficava aí, velho. Meu dia, eu acho que eu já ficava aí, velho. Meu dia já ia dar uma putazia já. Eu já ia ficar o dia todo estragado, né, velho? Meu dia já ia acabar aí, velho. É um bagulho assim? É igual comer japonês e depois comer o gengibre pra tirar o gordo do bagulho. É um bagulho de rica, velho. Esqueça. Tem que virar, né? Tem que virar. Caralho, olha o fundo do copo, bicho. Olha o fundo do copo, cara. Tá maluco, cara? Cara, eu já ficava aqui mesmo, velho. Eu já ficava aqui, cara. Olha lá. Opa, ficou no fundo! Ficou no fundo! Vamos lá. O cara está aqui. Você está aqui, tem que passar. Você tem que mover a sua mira, você fica em pé, fica mesmo, é só andar, é só voltar, né? O animal, em vez de levantar, ficar na mesma mira com a cabeça, fica de baixo pra cemiro pra sentar os caras. Mas você tá louco, eu não indenso da rocha, né? Ah, tá vendo? Lá do carro, silencio. Esqueça tudo, mas aí foi o cargo, né? Então, o Twitch do Clader hoje é, não vamos criar um ambiente hoje, tipo assim, de pressão, de nervosismo e tal, porque não é assim que a gente... Espera aí. Ah, preparação para o RML. A gente tá treinando, tá ligado? A gente tá treinando bem, descontraído, com calma. Vamos tentar evitar, tipo, gritaria também na comunicação. Embora, tipo assim, eu acho que a gente tem que comemorar mesmo quando ganhar os rádios e tal, tem que criar um ambiente de campeonato também, mano. Vamos criar um negócio de gritaria muito, porque aí vai atrapalhar. A gente não tá acostumado a treinar assim, velho. Começar a gritaria, vai atrapalhar o firing, puxar, entendeu? Vai criar um ambiente que a gente não tá acostumado. Flag stream. Né? Você quer jogar na live ou quer jogar treino? É. É, treino. Eu quero ver os jogadores do campeonato aqui. Live é só quando tiver 15. É, só lá no capo também, né? Se gastar energia rápida assim, depois tá bom. Pois é que, ó... É, tem que descobrir a patração do mapa mental antes de jogar rápido. O mapa mental dos caras. Onde que o cara do B joga, o AW é um pouco mais difícil. Porque pode ser dois AW, então, tipo, não tem como falar. Ah, o Fawen tá no B da mirage. É, significa que não tem AW ou A. Não, pode ter. Pode ser o segundo AW que eu tô jogando no A. Tudo com o respaldo. Né? Beleza. Aí ele já deu o sinal. Tá indo ao time, hein? Você tá indo a jogar, você tá indo ao time. Tem que jogar no fim, mano. Ficar jogando o preço, fazendo certinho. Não é, mas não pega os que a gente quer também. Ah, sim. As vezes a gente quer arrumar muito, cai no resultado contrário. E aí ninguém joga. Sim. Então assim, mas é o seguinte também. Sinta-se à vontade pra não jogar com um sítio que não tá também. Tá lá jogando bagulho ou tal coisa. Não, não é possível agora. Foda-se. A vez é esse momento, né? A pessoa se insegura e pede um. Os dois vale. Tá muito luxo. E a outra, falei tudo que parece alguma coisa. Vamos roubar. Vamos ouvir a força, tá ligado? Sim. Vamos ficar só no 2-2, lá ninguém erra. Ah, que merda. A Fernandão morreu, não vai ter que ir em cima, não. Tá ligado? Vamos jogar. Vamos jogar. Tem medo. Coisas que passa e se tira, entendeu? Aí o Fer resolveu sair da B, deixou o bolso com o smoke. Galera, eu tô 3A aqui. Mas tá no A aqui, Fernandão dá pra avançar. Tá ruim. Vamos fazer um play então? Vamos buscar alguma coisa? Vamos jogar. Vamos jogar. Antes de vir, é pra fazer. Se der pra pausar, pra mudar o pace, não pergunta, velho. Não faz errado, velho. Coisa básica, assim, quando eu digo, flash. A onda é a flash do tapete. Não sabe qual é a flash. Ou qual que é a flash que fala? É a do tapete? É a onda. Tem alguém aqui, nesse momento, no planeta, que não tá, tipo assim... É... É... Tipo... A perna do Fênix tá chamando a atenção aqui demais, né, cara? Com toda a humildade do mundo, né? Acho que não tem ninguém. Ninguém que não esteja nessa situação, né? Você tá até tentando evitar, né? Você tá tentando... Tem mais alguém que também tá tentando evitar, mas aí, tipo... E volta... Tem uma galera aí, né? Que tem a galera que nem tá evitando, né? Tem alguém... Tem a galera que nem tá evitando, diga-se de passagem aí. Eu tô aqui concentrado aqui no Pseemaker, velho. Mas tem a galera aí que tá difícil evitar, né? Não, faz a mão, meu filho. Ah, beleza, beleza. Vamos fazer então. Ó... Vamos conversando. Pegou uns três. Não tá sempre pegando bem. Sim... Olha o Boltz já. Ó, você viu o Fênix ali, ó. Agora olha o Boltz, né? Você vê, né? Outra... Outra face da moeda, né, velho? Olha o Boltz, velho. Porra, velho. Foi isso aí, galera. Conseguimos nosso objetivo, classicar pra Romênia. Infelizmente, não vão ter muitas imagens aí do... Ué. Como foi o campeonato, porque a regra de RMR não permitia o pessoal na mesma sala que a gente, inclusive coach. Então, não tinha como a gente ficar aqui produzindo os conteúdos ao mesmo tempo. E agora, os próximos passos é a gente continuar aqui no Brasil um pouquinho, treinando. Vamos ter o qualificatório da Blast em breve e depois a gente parte pra Europa pra já aumentar a... EF, hein? Pra próxima parte, né? Da qualificação pro Major. Valeu a todos, espero que tenham gostado. Tamo junto. Ó, eu gostei. Pô, mas ainda tem um tempão. Ainda tem um... Pô, deve ter o quê? Agora. É? 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 Já chegou? Já chegou? Um pau de queijinho. Ó, isso aqui é fogo de chão, né? Isso aqui é fogo de chão, né? Menos 30 dólares, né? Nossa. Menos 30 dólares, velho. Cara, é barbacoa? É barbacoa? Nossa senhora, velho. Barbacoa. Chama na azul, chama, chama. Chama. Ei, 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 ei. Galaria, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha que coisa. 13 mil aí, olha lá. Chacalaca! Agora não aposta mais. Ei, 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 ei. Olha, pra ele falar... Só um rebetezinho, só um rebetezinho. Tá meяч. Cara, depois eu que sou o noé das cartinhas, né? Já pagou o jantar, mas porra, velho, já pensou? Tá lá jantando. Eu, Alete, o Lilinha, todas as bula, só no celular ali, um chacalaca, pei, 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 vamos, vamos. Só o La Saideira, só o Saideira agora. É o Oswein Flip, tá vendo aqui ó. Não é possível. Não, é o Pachinquim, é o Pachinquim, é ele, 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 ele. Ah, o anão, o anão. Saideira, saideira. Ah, menos três caras. Vamos por 10 mil por 10 aí. Ah, agora você é vítima da vida, só 20. Caralho. Deixa eu tirar um pouquinho aqui do Pachinquim, ou vamos investir aqui nos outros. Caralho, tem outra estrutura, né. Caralho, é o Pachinquim. O Pachinquim, é o Pachinquim, é o Pachinquim. É o Pachinquim. É o Pachinquim. Pode ser, o Pachinquim. Não vai chegar lá, não. Não, só mais um, só mais um, só mais um. Não, só mais um, só mais um. Sabe o que? Quem sabe o que que rola aqui, Pich? Vou te explicar. Tem uma regra que eu chamo de bônus intercalado de dois números. Então, foi um bônus, dois números. Agora é outro. E agora é outro bônus, tá ligado? É o bônus intercalado de dois. No livro das regras do Cassino. Tá ligado? É o bônus intercalado de dois. É o bônus intercalado de dois. É o Bônus intercalado de dois. É agora então. Qual que é o brigadeiro que você falou lá? É, brigadeiro de copo. Vê um brigadeiro de copo, mulher. Vê um brigadeiro de copo, mulher. Aí, vai pôr assim. Não pego. Agora sabe a gente vai fazer? Não, agora, dizem que... Investimentos têm que ser investimentos variavels, variados né? Não pode ser todos numa... Menos 13 carros, depois, menos... Numa... Exatamente. Não, e agora eu vou fazer o seguinte. É, Flight & Rollet, isso aí. A leitura tá perfeita, mestre. Só que qual que é a parada? Como eu tô com 16 mil e pouco, eu vou arredondar pra 15, então é tudo no vermelho, tá ligado? É tudo no vermelho, pra redeixar 15, tá ligado? Uma rodada só, entendeu? É porque não tem como eu sair com 16 mil e cento e pouco, tem que sair com um número arredondado. E se descer, tem que arredondar de pouco, ué. Exatamente, aí tem o quê? 16 mil e 111, então é mil no vermelho e 100 no zero, tá ligado? E vai dar zero. Ótimo. 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 Agora, agora eu vou botar vermelho, viu? Tá. Mas eu acho que não é tão baixo. Ótimo. Entende? E 125 mil... Porra, o... O rolê, os caras, porra, libera a cassina no Brasil, libera a cassina no Brasil, não tá liberado não, né, porra? Tá nada, né, velho? Tá nada. Porra, foi-se o tempo, né? Foi-se o tempo que precisava ir pra algum lugar, né, velho? Se bater o vermelho, tem o negócio do trem, né? O trem do vermelho, né? O trem do vermelho. Só vai até perder. Vai até perder. Vai até bater o trem. É o trem, é o trem. Foi, tá. Vou estar no final, senhorka. Chama... 14 Tem, fora. Off. Fica aqui, o braço do búbido. Fica o que é bebido dela? Ah... Off, off. Tá bom, tá bom. Vamo vir agora o basquete, vamo ver o basquete, pô. A gente possuó 4 mil no basquete pra botar 14. Esqueça tudo Sete né Quem? E o outro? O outro só joga 11 e meio E acabou né 17 e 36, 17 e 36 acabou Que beleza né velho Que beleza, apostem aí com responsabilidade Aposto em com